Opa, acharam que não tinha ninguém aqui né Fala rapaziada, deixa o like no vídeo, comenta e curte Pra gente trazer mais e incentivar a nós, valeu Manda aí gente pra mim ver É sério que deu isso Paulo enganou? Ué Ué Já falou? Gente, mas como é que o Paulinho não ganhou isso, meu Deus O Nobru também tava concorrendo? Eu não acompanhei muito, viado Caralho, mano Como é que eles não ganham o Paulinho, viado? Eu não conheço essa moça aí não, River Eu não conheço esse vídeo Eu não conheço esse vídeo Tchau, tchau.